Música Sou presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham em casa, eu queria rapidamente aproveitar aqui, já que eu não pude fazer na sessão passada, convidar todos que acompanham a TV Circulando. Quando este vereador voltou com o programa Caracara na TV Circulando, estreamos na terça passada com o doutor Marco Aurélio Bortolim, onde o juiz de direito discorreu sobre a questão do direito do consumidor. E no dia de hoje, às 10 da noite, uma visita que fizemos na PAI, onde pudemos conhecer de perto o trabalho dessa importante instituição e falar um pouco das deficiências intelectuais, que são doenças raras que atingem tantos jovens, adultos e crianças e que muitos deles, inclusive, hoje buscam, através da PAI, se integrarem à sociedade, buscar ter uma vida comum. É uma entrevista, de fato, uma visita emocionante e a gente, de vez em quando, reclama da vida. Eu costumo dizer, depois dessa visita, que todo mundo poderia, quando está com algum problema, fazer uma visita na PAI, que vai sentir o calor humano, o carinho daqueles jovens, daqueles adultos, daquelas crianças, com tantas limitações e que não cansam de dar um sorriso, um abraço e demonstrar a sua alegria com a vida. Então, queria convidar todos, quem puder acompanhar hoje, espero que a gente consiga, às 10 horas da noite, na TV Circulando. Quero, rapidamente, até porque não tenho muitos elementos para me aprofundar na questão, dizer das alterações que estão sendo feitas na Rua 9 de Julho. Acho que, mais uma vez, uma administração municipal peca em não ter coragem de enfrentar o problema da Rua 2 de frente. Assim como não teve o governo Edinho, que cedeu a pressão e acabou fazendo uma obra, no meu entendimento, um bulevar, uma remoderação meia boca, peca, mais uma vez, a administração em, de novo, tentar encontrar uma solução meia boca para o problema da Rua 2. Meia boca porque visa resolver um problema que vai voltar a existir daqui a alguns anos, que é o congestionamento na Rua 2. Porque não foca naquilo que, para mim, é o fundamental, que é a questão de você ter políticas, hoje, de mobilidade urbana, que, de fato, priorizem o transporte coletivo. Diga-se passagem, eu aguardo que o governo anuncie em algum momento medidas que priorizem o transporte coletivo e que não sejam aquelas que a gente vem ouvindo no Madalena como aluguel de ônibus para resolver o problema dos ônibus quebrados da CTA. Acho que o COCA vem fazendo um bom trabalho, fez mudanças importantes em algumas regiões da cidade, mas, uma vez, infelizmente, cedeu a pressão do segmento da cidade e apresenta, na minha opinião, uma saída meia boca para a Rua 2. Espero que não esteja errado e que, no futuro, essas mudanças provem ao contrário. Mas acho, literalmente, que não era a medida mais adequada no entendimento de que a gente precisa, hoje, criar facilidades para o transporte coletivo. E a gente espera, inclusive, que o COCA agora se aprofunde na possibilidade da criação dos corredores exclusivos, as faixas exclusivas de ônibus. Porque vem falando tanto, e é de todas as intervenções a mais simples, porque basta tinta. Basta você pegar o que vem sendo feito em São Paulo, depois do estudo, o grande esforço que tem é você ter tinta para pintar a faixa exclusiva. E, em Araraquara, a gente ainda não viu essa discussão avançar mais. Queria, rapidamente, para concluir, dizer ao vereador Rodrigo Buchechinha, à vereadora Gabriela Palombo, ao vereador Dona Isete Simeone, ao vereador Geice Sabonete e ao vereador Ed Lopes, que, junto com este vereador, assinou o requerimento que garantiu a criação da Comissão Especial de Inquérito por essa Casa. Dizer que, dia a dia, após o trabalho que vem sendo feito, de forma, na minha opinião, corretíssima, por todos os membros da comissão, mais do que nunca, hoje, está justificado e vai ficar para a história, a assinatura de cada um de vocês para a criação desse importante instrumento para a cidade de Araraquara. Passado toda a pressão, passados os oportunistas que disseram que a SEI parariam a cidade, passados os discursos terroristas de alguns meios de comunicação, mais um minuto, de que, em qualquer medida, não traria nenhum benefício para a nossa cidade, o pouco tempo de trabalho que os membros dessa comissão tiveram, Donizete, Boi, Edna, Sabonete e vereador Doutor Helder. Se terminasse hoje, já seria uma grande vitória para a cidade de Araraquara. Se terminasse hoje, vereador Boi, já seria uma grande vitória para ficar para a história da cidade de Araraquara. Como vocês têm ainda, pelo menos uns 60 dias pela frente, e eu tenho certeza absoluta que o resultado final do trabalho de vocês vai fazer muita gente fazer uma autocrítica e reconhecer que a gente não precisava ter esgarçado tanto as relações políticas nessa casa e ter dado tanto espetáculo feio para a sociedade, porque esse instrumento é um instrumento que está se provando de fundamental importância para resgatar a imagem dessa casa e ajudar a resgatar a imagem dessa administração. Boa noite, obrigado a todos.